Atualmente, a remuneração básica inicial para a graduação de aluno soldado PM é de R$ 2.956,41. E após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.233,88. Considerando o valor a ser recebido para o candidato aprovado, e convocado para ser aluno do curso de formação de soldado, e o valor que o mesmo receberá se aprovado e graduado como soldado PM, o percentual aproximado de aumento será de... Então, família, mais uma questãozinha de porcentagem. E para resolver, vamos utilizar novamente a regra de três. Qual é a dificuldade nessa questão, Marcão? Mandando um papo reto. É a conta. É a continha. É a continha. A dificuldade aqui está na continha. Aí, como é que vai ficar aqui a regrinha de três? Valor inicial. Qual é o valor inicial? O valor inicial é o valor como aluno. Está ali, R$ 2.956,41. Então, o inicial vale sempre quanto? 100%. Aí, agora, a gente vai ver o aumento. De R$ 2.956,41 passou para R$ 5.233,88. Então, qual foi o aumento em dinheiro? Aí, é só diminuir. Isso daí vai dar R$ 2.000... Já fiz a quantinha aqui. R$ 2.77,47. Então, ele quer saber isso daqui em porcentagem. Aí, a gente vai usar a regrinha de três. R$ 2.956,41 vai estar para 100%. E R$ 2.277,47, que é o aumento, vai estar para X. Aí, cara, regrinha de três. Com porcentagem, eu vou cruzá-la. Cruzando aqui, vai ficar R$ 2.956,41X vai ser igual a R$ 2.277,47 vezes 100. Aí, é só tirar a vírgula, duas casas decimais. Aí, vai dar R$ 2.27,747. X vai ser igual a R$ 2.27,47 dividido por R$ 2.956,41. Aí, a quantinha. Isso daí vai dar aproximadamente R$ 77,03. Gabarito, letra E. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERJ. A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui. O módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.